Bom dia pessoal, olha só, aqui já tem um alpinista, é, e aqui, estão acordando cedo hoje, né, já estão fazendo bagunça, já tiraram meus pentes daqui, e a mãe tá, já tá dando jeito no vitinho, porque o que aconteceu, bom? Ah, o macarrão de ontem, né? Ah, fez cocô, né, fez bastante cocô, olha só pessoal, nós estamos começando o vídeo, tá, lembre-se de deixar esse likezinho aí, e aí, a dona Sabrina, no último vídeo, esqueceu de botar a parte que, essa pestinha aqui, né, ah, não pode falar pestinha, esse, ah, lá da creche disseram que ele era terrorista, né? Ah, não pode falar mal da creche, nada a ver, eu prefiro a, a, que a, aquela Paula falou, atentado, né, é o atentado, e é um dia bonito, lindo, de outono, e nós vamos fazer o que? Compras, atacado, ah, ah, vamos ter que fazer compra em atacado, de roupa, pras crianças, né? Ei, isso aí não é de comer, meu filho, daqui, mano, aqui, vamos sair daí? Falta, pede pra ele que ele te dá. E ele já me deu, tá, ei, Valentim, dá um pente pro pai, dá um pente, dá um pente, obrigado, é, Vitória, dá um pente pro pai. Dá um pente pro pai, dá, Vitória, Vitória, dá um pente, ó, dá um pente pro pai, tá? Pronto, agora eu vou limpar esse nariz aí, só um pouquinho, meu filho. Olha, eu já tive que botar esses dois lá, sabe por quê? Porque eu tô fazendo mamar aqui na cozinha, ó, aqui, ó, na cozinha, e ele tava pendurado no fogão, então, dois, os dois foram lá pro cantinho do pensamento lá, é, o terceiro foi trocar a fralda também, porque foi feio, mas, comer demais ontem. Já volto, pessoal, já voltamos aí. Três mamadeiras bem cheinhas pra três bebezinhos, né? Mamãe vai colocar eles dentro do... Mamãe, 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 vem pra cá, vem pra cá que tu vai ganhar a tua também. Calma, filha. E é o atentado. É. É. Calma. A mãe já vem, já vem com as mamadeiras. Ó, pega com a mãozinha direitinho. Ó, só falta o Vitória. Essa aí, esse bebê conforto não tem um negócio da cabeça. Ó, tu tirou, tá lá eles, ó. Pronto. Todo mundo tomando mamar aí, né? Bem comportados. Vamos ver quem é que toma mais? Todas elas estavam bem cheinhas. É. E... E tu, com esse pesão aí, hein? Parece caminhoneiro, né? Acelera com o direito e descansa o esquerdo. E tu? Duas mãos grudadas, né? Hein? O pessoal falou que mudou a cor dos teus olhos. Não mudou tanto assim, não, né? Hein? Vou ver o ar de perto. Não mudou tanto assim, não, né? É, não. Não. Disseram que mudou um pouco, né? É o dia, gente. Vamos ver qual é os teus. Esses daqui vai ser castanho, meu anjo. Castanho claro. Bem castanho claro. Vamos ver aqui do japonês. Vai ser mais difícil de ver, né? Também vai ser castanho. Tem nada de verde. Não tem verde aí, né? Vocês são muito folgados, né? Muito folgados. É. E hoje nós vamos andar de carro. Bastante de andar de carro. Vê se a gente convence a mamãe pra comer um peixe lá em Itajaí, né? Hein? O que tu acha, meu anjo? Pode ser. A gente termina tudo até o meio-dia. Daí vai lá pro mercado público de Itajaí pra comer peixe. A gente escolhe o peixe que quer e o pessoal faz o peixe pra nós. Apesar que essa semana nós já comemos peixe, né? Uma vez por semana nós comemos peixe. É. Comemos peixe. E vocês estão tomando bastante água e comendo bastante fruta, né? Principalmente tangerina, bergamota, mexerica, pocã. É tudo nessa coisa. Né? Seu olho de vidro. Hein? Seu olho de vidro. Ei, não começa. Não começa. Tu já começa com esse negócio? Vamos, continua. É que tá começando. Eu vou deixar isso aqui. É, vamos, levanta mais assim. Segura, segura, segura que eu não vou segurar. Ó, Vitinho toma direitinho, né? É porque eu tô aqui, eu acho, né? E ontem o seu Vitinho comeu um monte de macarrão. É, hein? Macarrão parafuso com leite, né? Pra aprender uma receita nova. Em vez de usar água, a gente ferve ele no leite, o macarrão, já. Ah, mas eu não gostei. Não gostou do recheio, né? Não, agora eu gostei, né? Eu prefiro ir ao normal. Prodicional, só pra caminha. É. Não tem o direito de dizer que eu não gostei, né? Não, não, não. Não tem uma DR aqui na frente das câmeras? Hein? Não, eu gostei da verdade. Tá bom. Vou aceitar, talvez. Ei, vamos parar com isso. Vamos tomar. Vamos tomar. Não, não, não. Se é assim, eu vou te tirar. Eu vou te tirar. Pronto, perdeu. Ó. Tomou só uma parte. É, tá brabinho, tá? Eu acho que eu vou dar pro Vitinho, esse aqui. Tomou tudo aí, Vitinho. Ó, Vitinho vai tomar tudo e vai tomar a tua. Do seu grandalhão. Ai, ai, ai. Quer ver? Eu vou te tirar esse aqui e vou dar a outra pro Vitor. Com uma mão só. Ó. Toma. Pode continuar. Aí você tem bastante. Não tinha nada dentro já, ó. É. Tu também que tá de iminência de perder a tua. Ah. Ah, tu tá... É, tu tá... Ai, meu Deus do céu. Tem que limpar a boca deles. Mas já limpou, né? Já limpou na própria... Ali tem uma fraldinha. Dá pra pegar. Aí. É. Ter filho com cinquenta e nove anos não é fácil, né? Hein? Tu vai tomar a dele agora? Isso. Olha a lambuzera que fizeram aqui no chão. E o Vitinho firme e forte. Tomou um, a dele e mais a dos outros também. Perdeu. Perdeu. Onde é que tu vai? Tu vai sair daí? Hein, o escalador? Tem mais uma ainda pra ti, tá, Vitinho? Tem mais uma pra ti depois de tomar essa. Já que esses ganhentos não querem. Pera aí só um pouquinho, pessoal. Coisa feifinha aqui. Não. Não come isso aí. Nojento esse ganho, né? Ei, montagem o meu celular. Pegou meu celular, né? Olha, tá virado. Assim que é o certo. Eita, todo ranhento, né? Tá. Tu também deu. Tu já tá brincando. Ei, 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 ei. Vamos limpar essa boca que sujou tudo lá. Esse não dá nem tempo, né? Tá. Estão solto. Não, não posso, né? Ó, pessoal. Tomar quase tudo. Aliás, até vou filmar pra vocês. Espera só pra mim. Com a ajuda do Vitinho. Com a ajuda do Vitinho. Tá aí, ó. Essa é do Vitinho. Essa é do Valentim que sobrou. E essa que tinha sobrado do Vitório. Mas ele deixou mais ou menos aqui. E o Vitinho tomou mais isso aqui. Tá bom, né? Quem precisa, tá comendo mais mesmo. Ai, ai, ai. Agora, setor de bebê confortos. Setor de bebê conforto é o seguinte. A gente pega os bebê confortos aqui. Não, a gente vai usar eles agora pra levar eles pra lá. Pra você nem tirar do setor aqui. Vamos sair daí. Vamos sair daí. O pai vai te ajudar. Vamos. Vamos. Pronto. Pode soltar agora. Vamos lá. O pai é bem querido, né? Bem jeitoso, né? Com vocês. Tá bom? Agora o pai vai fazer as coisas dele. Porque a mãe já tá fazendo. E vocês se divirtam aqui no play de vocês. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ah, deixa eu contar outra. O Vitinho pegou essa cadeira, botou aqui, subiu aqui e tava quase pulando pro outro lado. Pegamos ele no flagra, né? Pegamos ele na horinha. E outra. O Vitinho puxou essa caixa aqui, derrubou por cima dele, do irmão desse andador aqui e fez uma confusão aqui. Não foi o Vitinho, foi o Valentim. Ah, foi o Valentim? Foi o escalador, né? O Vitinho tava perto e levou um susto. Ele levou e caiu por cima dele também, né? Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos. Apesar que essa caixa aqui é bem pesada, gente. Tá, daqui a pouco a gente volta de novo, tá? Meio grande essa bola pra ti, né? Tá, tá, tá? E aí? E aí, seu linguarudo. Que que houve, Vitório? Que que houve? É, nós temos que limpar isso que você tá tudo sujo, né? É. Que tosse, hein? A tosse do pai passou pra ti, né? Hein? Meu anjo. Pode. Meu anjo, limpa o rostinho do Vitório. Eu já vou passar pra ti, tá? Tá bom, vou passar agora pra ti, tá? Pronto. Tá, tá. Seu chorão. Ai, o chorão é assim. Tá bom, já vamos lá. Vamos resolver com a mãe aí. Cada um com o seu brinquedo, tá? Não quero saber de briga de vocês antes. Tá lá no quarto. Voltamos, voltamos, ó. Esse vai com a mãe pra trocar de roupa, porque eles não vão sair. E esses dois continuam na mesma, né? Né, jogador? Né, jogador? Vai fazer o gol, né? Vai fazer o gol, né, jogador? E tu? Tu, atentado. Tu é atentado, né? E aí, ó, outra que ele aprontou. Ele veio aqui, não foi com a cadeira agora. Ele pegou, segurou na parte de cima aqui, ó. Ó, na parte de cima e botou o pezinho aqui e tava quase se jogando pro outro lado. É, aqui ó, botou o pé aqui, a mão aqui, botou o pé aqui e tava se jogando pro outro lado. Ai, 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 não sei mais o que a gente faz com essas crianças. Ei, sem briga, sem briga, sem briga. Bola pra jogar. É, também tu já pegou o brinquedo dele também, né? Tu é um jacaré egoísta. Jacaré egoísta, ó. Ó, vai pra lá a bola. Vamos ver quem vai pegar a bola agora. Vão? Vamos lá atrás da bola. Seu jacaré egoísta. Ó, lá vai ele pra pegar a bola do Victor. É. Tem tanto brinquedo aí. Por que essa briga por causa de um brinquedinho só? Hein? Tá bom. Já volto, pessoal. Vou tomar um café agora. Não quero. O pai não vai jogar. Enquanto um tá fazendo confusão lá no ordenador. Tem um outro aqui, ó. Aqui no meu colo. Né? Nem sei se você tá filmando, mas vamos lá, né? Cadê o outro? Fez um cocôzão aqui, né? E foi lá pro quarto. Foi pro quarto. A mãe tá trocando ele. Tem que dar banho nele de novo. É. É. Ele já tá com roupa pronta pra ir. É por isso que eu não vou tirar ele aqui do meu colo. Porque a mãe diz que suja, né? A mãe diz que suja esses nenê. Se deixar no chão, suja tudo. Então agora eu quero só ver com dois aqui. Como é que eu vou fazer com dois nenê aqui no meu colo? Hoje o nenê aqui eu acho que vai ficar mais melhor. Muito vento, né? Muito vento. Vento, muito vento. Ó lá, quem veio lá. Quem veio lá. Quem veio lá. Quem veio lá. A nossa vale é desse? Ah, agora eu tô filmando. Não sei se eu posso. Ah, então tem que fazer um pouco, né? É um pouco, um pouco de pouco. Hoje eu vou te poupar. Olha quem sabe que eu tô. Tá. Vai ter que botar a sandália naquele lá. Vai tá com a sandália na mão e tudo. Tá, só um pouquinho aí, pessoal. Só um pouquinho que a gente já volta. Ó lá, pessoal. Tô filmando ao contrário agora aqui. Contrário não. Eu dou outra lente, né? E aqui, ó. Quem é que tá no meu colo? Ó, um sorrisinho, um. E o pai. É. Só assim, né? Só assim pra gente poder filmar com os dois no colo. É. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Ei, neném. Né? Nossa, eu tô filmando. Tá te vendo lá? Faz beijo. Faz a tromba. Faz a tromba. E olha lá quem vem vindo. Vamos virar a câmera de novo. Olha só um pouquinho. Pra variar, todos iguais, né? Não. Não, não estão iguais? Não, não tem uma. Não, não tem um sorrisinho. 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 E eles são diferentes. Eles são tudo diferentes, né? É. Mas esse aqui é chorão. Tá. Vamos parar de filmar um pouquinho. Pra me acalmar essas crianças. Só um pouquinho pra você. Ó, voltando aqui. Já tá um impaciente, né? Ainda bem que esses aqui são bem queridos. Tá, Vicente? Pega aqui pra filmar. Tira o dedo aí da frente. Tá. Eu vou pegar os dois. E que eu filmo, pai? Filma eu aqui, ó. Tira esse dedo. Bota não. Pega com a outra mão. Eu já peguei, pai. Meu filho, ó. Meu filho obedece. Pega com a outra mão. Aqui, ó. Isso, isso. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Tua mãe tá vindo também. Acho que a mãe vai carregar um. Ai, ai, ai. Não é fácil a vida do artista. Eu peguei a chave da porta. Mas se quiser levar tua, meu anjo, pode levar. Vamos lá. Quer que eu vá filmar ou não vá filmar? Vem filmando. Vem filmando que a mãe me empurraça. Fácil. E é só ficar bem mais pesado, né? Ó. Super-homem, né? Não é fácil. A gente não esquece nada. Celular que tá na mão do Vicente. Chave tão aqui. Carteira. Chegou. Ô, pessoal. Ó. Depois de uma hora nós chegamos. Olha aí. Olha aí. Agora chegamos. Ó, parecida, né? É, parecida. Essa é de carga. E aí nós estamos aqui, ó. Eu nem sei se pode filmar aqui dentro, mas eu acho que sim. É uma feira de moda. É um shopping. É um shopping de... De atacado. Shopping de atacado. Onde é que nós vamos fazer as compras? De roupa, pai. Com a roupa, pai. Feira de moda ali, ó. Já tá escrito. Feira de moda. Ajuda pra sair aqui, ó. Onde é que é a entrada? Aqui, ó. Vem, irmão. É, ó. É fácil, gente. Vai. Deixa que eu... Passa aí essa asa. Tá. Tu filma aí, eu levo. Pronto. Pronto. Mas daí eu filmo e eu não vou conseguir ver as lojas, né? Eu acho que tu vai conseguir ver as lojas. E eu vou conseguir. Vai conseguir o que, Vicente? Ver as lojas pra... Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. A parte é de segurança. Mas não precisa ficar porra. Tá bom. Então, chegamos, né? Chegamos, a gente vai fazer nossas escolhas e a gente volta, né? Vamos botar o carrinho ali embaixo. Vai até ali embaixo ali pra formar. Vai lá que eu vou soltar o carrinho. Não, não faz isso, pela mão de Deus. Vai, vai. Não. Agora tá bom. Tá bom. Tchau, velho. Tá bom. É stop aqui. Tem uma foto da Cesárea que ele járzane do braço dentro do meu mujer. Sai de braço de medo. Tipo... Falta eu ainda aqui, ó. Já come o churrasco? Pessoal, a Sabrina escolheu as coisas aqui nessa loja, e aí a moça diz que vai demorar um pouquinho para fazer a soma, porque não é pouca coisa, então tem que esperar. O pai ganhou em pouca coisa, não foi de pouca coisa, 3 calça jeans, 4 camisetas, 4 jaquetas, 3 camisetas. É, pois é. Posso ir lá? Vou lá, só um pouquinho pessoal. Olha só pessoal, nós tivemos uma loja aqui ó, a Sabrina está lá dentro comprando coisa lá, e eles ganharam balão, para não fazer esquilambação lá dentro, trouxe eles aqui para fora. Vai ficar mais tranquilo né? O Vitória que não fez balão já, deixei ele aqui. Até o Vicente ganhou o balão ó. E aí Vicente, o que o pessoal tem que fazer? Sério? Não, deixa o like, a gente vai seguir, não fica tudo mesmo. Trazer novos inscritos. Trazer novos inscritos né? Eu estou com medo dessa vara na tua mão aí, terrorista. Um atentado. Eu vou pegar aqui dentro, chega, chega. Chega. Só vou pegar. Caiu o teu balão no vídeo? Pai pega Patiça, só um pouquinho. Pai pega. Oi Vitor. Vitor, o Vitor mudou de lugar. Cadê mais? Ah não gente, vou tirar o teu braço dele. Tira, tira. Eu vou lá falar com ela lá. Desfile aqui com eles aqui então. Eu vou lá acertar mais uma compra da mãe. Vai ver eles. Vai ver eles. Valentim na frente. Pilotando né Valentim? Hein? Tá pilotando aí? hein? E o Vitor bem quietinho. Acho que ele tá querendo dormir. Hein? Tá pilotando aí Valentim? Hein? Olha só. Olha só. Olha só. Aí ele. Tá compreendendo a entrada? E agora? Olha o look da criança aí, olha. Eu queria comprar um macacão, esse é um creme, ele gosta. Vai desdormir? Sim, olha. Um dinossauro, olha ele de massa. Ah, vai ele ver? Eu espero aqui, eu espero aqui. Vai lá. Vem. Os dois terroristas, né? Dois felizes e um chorando, né? Tá bom, nós já vamos. Já vamos. Estão no elevador em panorâmico. E olha o Valentim. Ó. Pronto, vamos sair. Tira eles. Tira eles daí. Larga o Valentim. Olha aí. Pronto, segura aqui. Não gosto de andar de ré, né? Vamos pra lá. E aí... aí tem roupa também oi pessoal terminamos aqui depois de ter feito um monte de compra né Jesus amado um monte de dinheiro se passando vai pelo menos as crianças vão ficar bem quentinhas bem quentinhas né e bonitinhas porque esse choro porque ele queria enfiar a mão no prato e eu não deixei ó o que que eles estão comendo é abacate com banana e dá tempo pra chorar né porque não adianta querer tirar vem cá o pai te ajuda a segurar aqui tá pra te ajudar tadinho dos neném bom pessoal esse aqui é o vídeo de hoje tá da nossa viagem quer dizer nem filmamos viagem né só ó mostramos que nós vivemos do shopping lá umas lojas e aí isso é o vídeo de hoje agora né e lembrando ó pessoal antes é o vídeo quem não deu like vai lá e dá uma dedada lá no like né pra nos dar uma força aí no youtube e e é isso né tem mais alguma coisa pra falar meu anjo ai nos ajudem aí porque depois desse gasto todo é pois é mas eles precisavam né ainda bem que a gente tem condições também né amém Senhor Jesus é isso aí é o importante ele estar bem ok então tá tchau pessoal até o próximo vídeo tá tchau gente tá tchau tem alguma coisa pra colocar no vídeo coloca o vídeo eu vou eu vou colocar de entrada já vai ser de entrada isso de entrada pra não dizer que ficou no final e não não fazer a coisa é o senhor fique sentado aí certo o senhor fique sentado aí porque vai chegar a tua hora de comer tá então tá pessoal abraço aí até o próximo dá tchau aí pessoal tchau dá tchau 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 pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau